A paz dos seus irmãos, a paz dos seus ouvintes da Palavra de Deus, bom dia para os ouvintes, que nosso Deus possa dar um domingo alegre, abençoado na sua grande e gloriosa presença. Amado, nesta manhã eu quero deixar rapidamente a palavra que se encontra em Apocalipse 20, versículo 11, que diz assim, Irmãos, nessa palavra de Deus, a Bíblia está nos dizendo que o juízo de Deus, que Deus vai vir com os livros e abrir os livros, os livros da vida, os livros das obras, que nós podemos ficar atentos para essa palavra, porque nós temos, irmão, que acordar para essa nova realidade, é uma realidade que está batendo na nossa porta, está batendo na nossa mente, está batendo na nossa consciência, para que a gente venha despertar e buscar o Senhor, buscar o Senhor, assim, de todo o nosso coração, o desejo, sabe, de todo o nosso entendimento, que todo o nosso ser venha, está aberto para o Senhor, para que nós possamos aprender, ainda nesses dias que estão sendo muito difíceis, estamos nas dores, mas creio que já estamos perto de entrar na grande tribulação, que nós possamos nos encher da presença de Deus, que nós possamos praticar as boas obras, praticar a caridade, praticar o amor, praticar a justiça, nos consertar, ver aquilo que está faltando em nós, porque nós viemos nos consertar, porque os dias já estão sendo abreviados, o tempo está sendo muito corrido, né, irmão? Nós percebemos que a cada hora, quando vamos ver, o dia já passou, não deu tempo de nada, aleluia, que nós possamos, né, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, unir com os irmãos, irmão, unir com a igreja, unir com os irmãos, não naquele momento marcado, mas antes disso, a qualquer momento que Deus nos chamar para estar em oração, que nós possamos estar atentos a essa voz, porque o Senhor, irmãos, agora está listando todos aqueles que querem se alistar no exército do Senhor para a guerra, aleluia, a guerra espiritual, a guerra que nós não estamos vendo, mas o que nós estamos sentindo que está sendo travada, que nós possamos estar firme na presença de Deus, que nós possamos estar cobertas, né, com as armaduras que o Senhor nos ensinou, né, atar para que nós possamos vencer as obras das trevas na terra nesses últimos dias. Não vão ser fáceis, irmão, se nós não tivermos mesmo desejosos de acreditar, de entender, de buscar o Senhor, de se entregar verdadeiramente, não ficar mais na superfície, não ficar, como diz, né, o morno vai ser evumitado, né, ficar firme mesmo, crente mesmo, aleluia, para que nós possamos resistir tudo que o inimigo está vendo, né, ele já está em guerra, nós já estamos em guerra, aleluia, nós estamos em guerra, irmãos, nós temos que acordar para isso, quem estiver dormindo, acorda, igreja, acorda, nós estamos vendo todas as coisas acontecerem, Jesus falou, quando viremos tudo isso acontecer, está próximo, que nós possamos despertar, que nós possamos ser achados, escritos no livro da vida, no livro das obras, que nós não venhamos perder tempo, que a gente não venha perder tempo na casa de Deus, né, ir para lá e depois chegar lá, né, ter uma má notícia, né, porque a palavra passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará, aleluia, glória a Deus, irmãos, eu peço aos irmãos que me ajudem no canal, que se inscrevam no meu canal, que compartilhem, que dê um like para poder levantar, para que a palavra de Deus venha, cada dia crescer mais, e a lugares que a gente não pode ir, mas se você me ajudar, a palavra de Deus vai, você vai estar me ajudando, e a palavra vai chegando, vai chegando, aqueles que estão necessitados, aqueles que não conhecem, tem muitos ainda que não conhecem, muitos que ficaram lá fora, não quis ouvir a palavra de Deus, e agora estão sedentos, agora estão vindo, aleluia, o Senhor falou que, os últimos serão os primeiros, que eles possam vir, aceitar Jesus, e eles também vão ser os primeiros, aleluia, louvado seja Deus, e se você meu amigo, aquele que ainda não é crente, aquele que não fez ainda, não aceitou Jesus, que você possa aceitar Jesus, nessa manhã de domingo, porque amigo, os dias já estão finais, o Senhor Jesus já está às portas, a guerra está travada, aleluia, que você possa aceitar Jesus, para que ele venha te guardar, para que ele venha escrever, o teu nome no livro da vida, para que ele venha te levar, também para a glória, junto conosco, porque não importa se você, os últimos serão os primeiros, Deus fala na sua palavra, que os últimos serão os primeiros, não importa que você está chegando agora, importa que você aceite ele, de todo o teu coração amigo, aceita ele, porque é o melhor investimento, é o melhor negócio, que você pode fazer, agora, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa abençoar, abençoar nossas vidas, abençoar os irmãos, abençoar a igreja, que o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo, nos avivando, nos orientando, nos dirigindo, nos ajudando, a paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos, e para todos os ouvintes, da palavra de Deus, a paz do Senhor. abençoar a igreja, abençoar a igreja, abençoar a igreja, abençoar a igreja,